Estamos aqui no Central Park, em Nova York, filmando o povo de Freguesiona, Sorocabão, Sorocabão, Vila Carro... Ah, não, é de Escócia e Paquetá. Essas na carroxa, não sei quem é. Olha o gelo. Veja, gente, eu faço dinheiro ou freguesia. Foto para a pose, pose para a foto. É isso aí, a gente em Nova York, Central Park.